Aqui ó, o nosso raio-x já mostra pra você essa divisão, né, do norte do estado de São Paulo com o tempo firme, mais a faixa sul com o tempo instável. Pra Olambra hoje, olha, tarde, 33 e olha pro restante da nossa região, 33 graus de máxima em Cosmópolis e Jaguariúna, 32 em Morungaba e Pinhalzinho com máxima de 30 graus e todas também com 5 milímetros. A gente conseguiu ver aí até uma temperatura um pouco maior mesmo à noite, né, então à noite também vai ser quente aqui. Tanto de manhã quanto à noite, super quente, super abafado. Turma de Indaiatuba, olha, mínima de 22, olha como tá quente na cidade, desde cedo, mais carrancudo e a temperatura deve cair aqui pra 27 graus. Mas por enquanto o calorão predomina e vamos saber pra turma de Americana, hoje, 32 graus de matar e pra encerrar uma praia, né, gente. Quem pode e quem puder, às vezes até emenda, né, tem uma folguinha aí no trabalho. Tem os privilegiados. Sempre tem. Aí vai chover um pouquinho à tarde e à noite também, mas com máxima de 27 graus, então calor também no litoral. Combinado. Obrigada, Thalita, pelas informações. Bom feriário pra gente até. Bom feriário pra gente até.